Kupenchas, fala um pouquinho sobre Oni e por que são tão... tem muito a ver com a live de hoje, sobre os infernos. Não, é evidente, né? Estamos falando de infernos, demônios, né? Claro, né? São demônios. Só que tem mais uma coisa que eu não contei durante as lives, durante a live toda. E olha só que lindo, Kupenchas. Jigoku no Tani no Oni Hanabi. Claro, é uma festa, Kupenchas, que é levada a cabo lá em Hokkaido. Uma festa de Hanabi, de fogos e artifício, com pessoas vestidas de demônio. Oni Kupenchas, ogro ou demônio. Em sua origem, Kupenchas, a palavra Oni era tudo, era fantástico e tudo mais. De tempos recentes, dois mil anos pra cá, são exclusivas para designar os demônios do inferno e demônios aqui na vida terrestre também, segundo a prensa dos japoneses. Semelhantes, em ocasiões, a yokais que andavam pela terra. Terríveis monstros que andavam destruindo, destruindo as pessoas aqui no mundo. Mas, mais relegados quase que exclusivamente aos infernos. São eles responsáveis pelas torturas infernais. Eles se divertem muito torturando as pessoas, cozinhando elas, cerrando elas, assando, humilhando, correndo atrás, destruindo elas. São criaturas bestiais. Tem um pouco de inteligência, assim, viu? Até o ponto de falarem. Mas termina por aí a inteligência deles. O resto é só diversão. Finalizando aqui, né? Tá aumentando o volume? É, finalizando. Acontece, Kupenchas, Que Oni é exclusivamente masculino, viu? São demônios dos infernos, responsáveis pelos infernos, mas são sempre homens, tá? E... Tem um detalhe, Kupenchas. Não tá rodando? Tá rodando. Eles nem sempre foram demônios, nascidos como demônios. Foram pessoas que acabaram sendo escolhidas por sua extrema maldade e extrema falta de arrependimento no próprio inferno. Foram, sabe, terminaram subindo de cargo e se tornaram demônios. Pela própria mão do M. Madaio, do rei do inferno. Criaturas extremamente, almas humanas extremamente ruins, poderiam ser elevada a categoria disso aí. De demônios japoneses. Oni. Força física de 15 cavalos. 10 metros de altura, de 3 a 10 metros de altura. Gigantes, né? Usam tangas de animais ferozes, terríveis. E aqui que eu pensei, entra as imagens da... Kijo. Os demônios femininos. Kijo, no inferno. Lembra daquela árvore de metal, de lâminas? Quem fica no topo não é uma mulher comum. É uma Kijo. Uma mulher demoníaca. Uma mulher demônio. Mulheres demônio com forma de serpente. Mulheres demônio com forma de animais. Ajudam a torturar as almas, certo? Nesses infernos. As Kijo e os Oni. Por sua vez, em muitas histórias japonesas, nunca uma igual a outra, houve momentos em que Kijo se mais se pareciam com serpentes ou bruxas. Aqui no nosso mundo mesmo, em lendas envolvendo monstros do folclore japonês. Como essa que eu já montei lá no Twitter. De uma princesa que perdeu a paciência e acabou matando o seu amado debaixo de um sino. Soprando fogo pelas ventas no sino. Cara, o Japão é um país cheio de terror, cara. Por mais que seja curiosidade o que eu faço, que eu penso em não-terror. Não tem, né, cara? Não tem como não ficar meio assim, né, cara? Os caras são muito criativos no terror, né? Então, vamos lá.